Já não deves mais voltar pra casa Teu beijo me deixou envenenada Meus olhos chorando ainda estão Amar o que faz bem, já não tenho medo Vão seus anéis e fica os dedos Já não deves mais voltar pra casa Se estás feliz vivendo assim na rua Já não vejo tua imagem em minha frente E não faz falta companhia tua O calor que eu sentia forte virou gelo Agora é água que meu barco não flutua Já não deves mais voltar pra casa Se estás feliz vivendo assim na rua Já não vejo tua imagem em minha frente E não faz falta companhia tua O calor que eu sentia forte virou gelo Agora é água que meu barco não flutua Teu beijo me deixou envenenada Meus olhos chorando ainda estão Amar o que faz bem, já não tenho medo Vão seus anéis e fica os dedos 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 Vão seus anéis e fica os dedos